Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo mais vídeo, guys. O seguinte, guys, hoje liberou aqui, como eu informei pra vocês, tinha liberado mais ou menos 100 Ateres aí, semana passada foi feita as entregas, eu comprei mais 100, liberou aí pra gente finalizar as 200 Ateres, beleza? Então já estão sendo enviadas aí as Ateres, eu enviei 30, tem 70 ainda, mais ou menos 75, estou enviando, tem outros brindes também disponíveis, vou comprar mais 300 brindes essa semana pra ficar aí até dia 30, então pode fazer o formulário, pode utilizar aí pra fazer o que quiser aí pra estar recebendo, beleza? Vou aceitar aqui ao vivo com vocês, como vocês sabem o que eu faço, 30 propostas que eu posso enviar por vez, essas 30 forem aceita, eu vou lá e envio mais 30, hoje até meia-noite a minha ideia é ter de enviar pelo menos 90 skins pra dar uma acelerada aí, que o pessoal tá demorando muito pra aceitar, e é isso, guys, praticamente isso, comprovação de entrega aí pra vocês, beleza? Do código amigo, lembrando que o formulário tá ativo, é só ir lá fazer o formulário, pode... deixa eu pegar aqui o link aqui, tem todo vídeo aqui, ó, qualquer vídeo você entrar tem o formulário aqui, pra você pegar, preencher o formulário, escolher o binge aí, eu não sei se vai, eu vou comprar mais ateres ainda, eu tô verificando, mas caso você não receba ateres, você recebe uma skin de 8 a 10 reais, de qualquer jeito, se for acima de 50 dólares, recebe esse brindes especial que eu já comecei a pegar alguns aqui, já peguei algumas Cortex acima de 30 reais, tô pegando algumas outras skins, tem uma faca que vai ser um brindes especial de um outro street aí, então pode utilizar, corre aí, beleza? que eu escrevi tudo com a gráfica de 200 dólares, de 200 reais, e guys, tô enviando aí, ó, desculpa aí, meu Deus do céu, tá calor demais, tá dando até espirro, e vamos confirmando tudo aqui, eu gosto de fazer isso aqui ao vivo, vocês sabem como que é, né, pra não ter falatório, então vamos fazer tudo aqui ao vivo, certinho. Bora lá, robos, 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 até, essa aqui é fobos também, isso aqui são as fobos, pra quem depois foi um dólar, ou não ficou dentro dos 200, beleza? E aqui, ó, fobos e ateres sendo entregada, foi entregado já 130 ateres, 125, né, tem mais 75 ateres aí, pra serem enviadas, e é isso, cara, bora lá, utilizem o código amigo aí, façam o formulário, vídeo bem rápido, comprovação de entregas, rodem seu bônus aqui, vai que você ganha 13 dólares de graça, já pensou, cara? 13 dólares de graça é foda, cara, é massa. O que a gente ganhou? Frequise, beleza. Tem que dar, fazer um depósitozinho aqui, padrão, mas compensa, é uma caixa de graça, uma caixa top ainda, beleza? Vamos ver qual caixa que a gente ganhou. É uma caixa de... 1.3, é 1.3, isso aqui nem é tão legal, mas é uma caixinha de graça, né, cara? Deposita 2, você ganha uma caixa metade do valor de graça, tá ótimo, beleza? Se você ganhar 13, é isso, se você ganhar uma outra, que é a melhorzinha, a caixinha de 10 dólares, é isso, quem gostou, deixa o like, se inscreva, comprovação de entregas aí, beleza? Vídeo super rápido, tá? Já comecei a enviar, o pessoal tá aceitando, bom, aceitando aí. Lembrando que se não recebeu ainda, você vai receber, beleza? Eu tô enviando por ordem de formulário aqui, são muitos formulários, tô enviando por ordem, beleza? É isso, valeu!